Galera, olha isso, a altura que o Nelly foi para a roça com o carro. Como é que foi o negócio do para-choque aí? Não, o para-choque não é que quatro presilhas comprou na folã e marrou tudo lá atrás. Tudo solto, para baixo, tá no chão dele. Esse cara aí é doido, mano. Esse cara aí, olha. Fala, galera do Alcácio. Começando mais um vídeo e é o seguinte, aqui em BH tá chovendo muito, mas agora vai dar uma parada e de manhã até agora não tá chovendo e eu vou lá no Ralf buscar o Fiesta. Eu passei lá ontem, o carro tava simplesmente zero quilômetro. O carro tá igual como se tivesse saído da fábrica, acho que tá até mais novo como se tivesse saído da fábrica. Nós vamos lá agora, o problema é só que a gente vai pegar o carro lá e pode ser que a qualquer momento já vai sujar o carro inteiro, mas o carro ficou zero, o carro tava precisando desse trato que o Ralf deu lá e vocês vão acompanhar tudo aqui nesse vídeo também. Então já deixa aquele praxolat, já se inscreve no canal. Boa, né? Carmeza Desilha, tá tudo aqui embaixo. Barba de Carmelo, tem tudo aqui embaixo aqui, só olhar na descrição. Bora pro vídeo, valeu? Antes de mostrar o Fiesta ali, ó, vou mostrar o gol do aluno do Ralf, que fez o Fiesta. Aí sim, hein? Bonito, hein, fi? Fila, né? Você é doido? Quadradinho, tem boca não, vermelhão ainda? Tomate. Tomate? Tomate. Tem umas coisinhas pra fazer nele ainda, né? Você falou comigo que você tem um sonho, qual que é o seu sonho nesse carro? Turbão, né, velho? Tem jeito não, né, velho? O quadradinho é... Acho que ele ia tremer na hora que eu lembro. Mano, turbo é top demais, não tem base não. Essa roda é 17? 17. Gomão, bonito. Latinha no trato. Aí agora dá um talentinho nele. Os banquinhos recaram, ó. Tem que dar um talentinho nele no painel também, né? Já comprei lá, só montar. Satélite? Você vai colocar o satélite? Top. Bolo, bolo. Carimbado, claro. Aí sim, hein? Mano, bonito demais. Mas esse tem turbão daqui a pouco, você é doido, filho. Só o cano. E aqui tá o vectrão, ó. Do Ralf. Vai manter baixo? Muita gente perguntou se ele ia levantar. Não, vai manter aí baixo. Talvez ele troque as rodas, né? Porque o Ralf gosta, né? De colocar umas rodas. Ó. Dog atrapalha a filmagem ali e passa e vai embora. Você é doido? Mas ficou bonito o carro, hein? Ô, filho. Nem parece que é o Fiestinho do Kenblock que eu deixei aqui, não, hein? Você é doido? O carro ficou zetado. O carro ficou zero, filho. Esse carro, quando eu comprei ele, eu deixei ele aqui no Ralf. E depois eu só usei, mano. Só usei, usei, usei. Modo hard aí um ano direto. E aí agora a gente parou ele pra dar um tratinho de novo e olha aí. Farol tava todo zoado, mano. Ficou zero. Olha a lata. E essa tinta aqui, essa pintura é muito bonita, velho. Olha isso. Ela tem tipo uns flakes, ó. Lata cromada, né, filho? Chora. Nu. Muita gente comentou lá no vídeo que eu falei que eu vou dar um carro pra vocês pra eu sortear o Fiestinha, velho. Esse carro é top, tá, filho? Ele é o Titânio, né? Tem todos os opcionais possíveis do Fiesta. Banco de couro, tem sete airbags. O carro tem tudo, automático. Muita gente também me pergunta sobre o câmbio Power Shift. Esse aqui, eu fiz recall dele. Então, quando eu peguei ele, eu já levei na concessionária e trocou embreagem e módulo. Então, é um câmbio zero desse carro. Esse carro aqui é o câmbio zero. Por isso que muita gente não entende aí o cacete que eu dou nele, o negócio não dá nada. Mas é porque eu já fiz o recall dele. É um câmbio excelente o câmbio Power Shift. Eu acho ele muito top. Troca de marcha, tudo. Eu acho muito top. Só que ele dá problema de embreagem e módulo. Então, quem já trocou, o câmbio é top. É top demais. Ele dá problema realmente. Você precisa trocar ele aí na concessionária, porque deu recall. São 10 anos de garantia da embreagem e 5 anos do módulo. Ou ao contrário, alguma coisa assim. Mano, olha aí. Zero, fi. Zero, zero, zero. Você é doido. E esse carro foi o seguinte. Essa dupla aqui que fez, né? Não foi nem só o Ralf, né? Não foi nem você, né, Ralf? Eu, na verdade, eu não coloquei a mão, não. Foi só você? Por isso que ficou zero, então, assim, fi. Então, você me passa o seu contato. Próximo carro, eu vou levar no celular. Não vou levar no Ralf, mas não. Porque meus carros não ficam aqui assim, não, fi. Ficarei feliz, entendeu? Porque eu fiz um bom ensinamento. Pois é, fi. O aluno passou. Professor, você é doido? Aí. E como é que é? Você vai abrir um DT aí pra você também? Como é que é? Hoje eu já faço trabalho já. Só aqui na minha garagem. Mas, a partir de semana que vem, tardar 15 dias, às vezes já tem uma estética montada lá, já é um espaço direitinho. Vou deixar aqui embaixo, então. Onde que é? Onde que vai ser? Vai ser no bairro de Santa Helena. Montado da prefeitura de contagem. Top. Então, galera de contagem aí também, ó. Esse cara aqui. Aluno daqui, cara ali. Então, nível de qualidade. Você sabe que é igual. Por que que eu falo? Porque, às vezes, o Ralf também não tem nem horário, né? O Ralf também é agarrado. E você dá curso, né, Ralf? Explica pra galera também. Nós ministramos curso aqui na Carvalho DT. Tanto de polimento, higienização e o FUDET, que é o curso completo, né? Quem é lavagem detalhada, higienização, polimento em geral. Então, tipo assim, se o cara só gostar, ele pode vir fazer um curso com você só pra ele dar tratinho no carro dele. Ou se o cara quiser trabalhar também, você tem um curso pro cara... profissional quanto o cara robista. O cara não precisa ter experiência. A gente tá aí pra poder ensinar. Cadê o certificado do mano ali? O João Marcos. Cê é doido, fi. Aí chora, hein? Até o diploma é cromado, senhor. Ó, a lata é cromada do diploma. Tudo aqui é cromado, senhor. Cê não tá entendendo. Aí sim. Aqui, mostra aí, mostra. Apresenta aí o vitrificador que nós usamos no Fiestim. Ô, o Fiestim tá chato, tá, fi? O que nós usamos foi o Soft 99 7H. H7 no caso também, né? E é um que... Durabilidade dele a gente tá testando, né? Mas segundo o que a gente conseguiu entender, a durabilidade dele é de cerca de 3 a 5 anos. Até 3 anos. Até 3 anos. Fazendo a manutenção dele, tudo certinho. E até 1 ano sem manutenção. É. Top. Mano, olha aí. Soft 99. Top. Negócio japoneso aqui, sei lá, da onde que é. Da onde que é Japão, né? É Japão. Quando a galera falou pra eu sortear, ele já bateu aqui, né? Imagina esse carro com as rodas do Fusion. Trancado no chão, fi. Nossa, ia ficar bonito, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. O pessoal também tava querendo muito Jetta Variante. Golf. Golf Sport Line com teto também é top, hein? Jetta Variante eu acho que é o que todo mundo curte, né, mano? Isso aí. Então, valeu. E vambora. O vídeo continua. Galera, apesar da chuva em BH, nós viemos alagamento pra todo lado, custamos a chegar aqui. Mas viemos aqui na inauguração da Autopois, que também é parceiro da Loucaço. Vocês vão chorar nessa loja aqui. O barulho da chuva tá muito alto, não sei se vai sair aí o auge pra vocês. Então eu vou mostrar a loja, vou falando. Se não sair, é isso mesmo. Custamos a chegar aqui, irmão. O BH tá embaixo de água. Três bichos aí direto. E passamos as adrenalina pra chegar aqui, mas tamo aí no rolê. Olha a loja, mano. Se liga nisso aí, só. Aqui vai ser uma estrutura aonde que vai dar curso e tal. Olha isso aqui, só. Você é louco? Tem umas paradas que eu nem sei o que é. Depois a gente vai vir, sem ser hoje, pra mostrar a loja com calma pra vocês. É novo aqui, né? Então, a estrutura é nova. Foi feito um galpão e tá chovendo muito, galera. Em BH. Olha que top, mano. Olha isso. Vai ter... Fazer tinta aqui também. Mano, que louco. Os caras tão à frente, né? No mercado. Depois eu vou vir aqui com mais calma. Vou mostrar pra vocês as toalhas coreanas, né? Que eu falei que dá pra enxugar o carro por uma vez só. Que muita gente me pergunta aonde que era. Era aqui. Que eu comprei. Olha aí, galera. Que top. A parte aí de vitrificador e tal. As ceras. Essa cera aqui é muito top, mano. Ó. Soft. Soft 99. Parece até um... É um shopping center de homem, né? Não só de homem, né? De mulher também, que tem muita mulher que gosta. Ó. O baba de camelote tá aí. Muito coisa legal, mano. Olha isso aqui. Eu vou vir com mais calma pra mostrar pra vocês esse bar que os caras montaram aqui. Se liga, mano. Vai ter uma coisa da low-casmo nesse bar aqui que eu vou falar pra vocês depois. Muito, muito top. Olha aí. Louvinha. Essa toalha mágica aí, coreana. Essa toalha também é top, ó. Vou deixar na descrição aí. Muita gente me pergunta aonde que tem a toalha, né? Que eu falei. É na AutoCores, mano. Todas as marcas aí mais famosas do mercado. Show de bola. Olha que estrutura. É o seguinte, eu colei aqui na casa de um cara. Olha aí. Você gostou da toalha do Ralf lá? Ô, filho. Tá com quase 100 mil views, filho. Menos de um dia. Eu vou falar com você que toda vez que eu vejo eu não paro de rir, não. E ele suando. Mas você fica assim, você fica mais feliz ou você fica mais com medo de saber que a sua tá chegando? Como é que é? Não pode pensar. Nossa, você vai dar ruim, né? Mas foi engraçado, foi? Não, aquela foi a melhor. Mas a sua tá chegando, hein? Não, o México ensinou tanta gente pra você trolado, senhor. Isso aí, gente. Galera, vou mostrar pra vocês aqui, senhor. Sabadão, né? Tem que... Olha a geladeira aqui, meu irmão. Geladeira não, é cervejeira. Se liga. Fih. Olha o naipe da cerveja, senhor. Como é que fica aqui, senhor? Você é doido, pai. Nossa senhora. Olha aí. Isso aqui é até sacanagem, viado. É a meta, né? Eu falei que eu não ia beber cerveja. Eu acho que eu ia beber só o ginzinho ali, mas... Vai lombrar, hein? A meta é piscar lento. Você tá doido. O negócio então é fazer off-road de carro dessa altura aí. Tem que ir, né? É. Qual é, Pedrinho? Vem cá, fi. Tá tirando? Galera tá te pedindo só nos vídeos. Manda um áudio pra galera aí, pra tia lá em Bordônia. Não, eu tô querendo um. Vai dar certo, eu parei. Galera, olha isso. A altura que o Nelly foi pra roça com o carro. Só te der fazendo quatro, só ver que ele tá tomando. Tidê. Só Tidê na brisa de baixo. Você tem boa recordação de Fuse, hein? Eu gosto. Que ano que foi aquele lá que você tinha? 2014. Nossa, e era baixo na época, hein, fi? Era bom. Aqui. Aqui. Você lembra do Fuse que era do Tequinha? Ai. Aí, Tidê. Isso aí. Mais um homem. É de zo, Tidê, porque ele comprou o carro do Tequinha na época. Tá certo? Não, pensa pro cara lá mesmo, eu aprendi com ele. Não, Tequinha é o cara, né? A gente... Eu, quando eu era menino... Quantos carros, mano, que o Tequinha já teve na vida? Ômega, quando era carretinha, né? Mano, época de Mineirão. Quem conhece o Teco Trato sabe que ele reinou mesmo. Até hoje, né, mano? Tequinha é cabuloso. E aí o Tidê comprou um Fuse que era do Tequinha. A gente ficou pegando o pé do Tidê. E aí o Tidê, e aí esse Fuse que... O Fuse que trocou ele na estrada ali, ficou por isso mesmo. Mas foi do Tequinha. Eu tinha isso quando era carro. É, há quatro anos atrás, rapaz. Pro sei que é chegado, mano. Pro sei que é trabalhador. Tequinha, cara. Meu gosto da fome é desse cara aqui. Meu gosto da fome é desse superior querendo entrar aqui dentro. Mano, a altura que o Nele anda com o carro na estrada de barro. A rádio ontem foi culpa. Como é que foi lá, mano? A danzerinha igual o Canaã, que esses bichinhos, que esses carrinhos lá na... Como é que foi o negócio do para-choque aí? Não, o para-choque não é quatro presilhas na compor na Forlã e marrou tudo lá atrás. Tudo solto do Parabá, tá fechando ele lá. Esses caras aí é doidos, mano. Esses caras aí, ó. É, isso aí. Aqui também, fi. Olha quem tá aqui, senhor. Paulinho. Vai entrar lá no YouTube. Tem até hoje o vídeo pulando na traseira da Saveira. Vai, Paulinho. É? Não tem um negócio assim? Que vídeo lá bombou, fi, no canal. Tá no YouTube até hoje. Ô, conta pra galera aí. O que que rolou em Sorocaba? Nós tava lá, derrubado em Sorocaba. Eu falei, Paulinho. Não, agora. Vai ser Júlio agora. Bom, derrubado em Sorocaba. Nós tão agarrado lá. 2012. A chefe tá tirada 180 de quarto. Não, mas eu sou prova. Eu sou... Aqui. Eu sou prova que eu tava no foco... 180 de quarto. Eu tava no foco atrás de 160. A chevinha tava na frente, viado. E aqui? E só aquele... Tinha um pano atrás assim, fi, voando, mano. Quase que voou no para-brisa. Quase que voou. A franela que tinha no painel dele, ela não era pra passar no vidro. Ela era na testa. Que ela tava se sentando mal. Mas fala aí. E o pé pegando fogo. Nós chegou lá, você ficou na pilha aqui. Tava sem documento. A Saveira era tudo o que dava, não era, irmão? Tudo o que dava. Eu fui sem documento. É o vídeo mais famoso seu ainda. Saveira pulando, batendo o eixo pro chão. Vai, Paulinho. Vamos procurar aí no YouTube aí. Tem aí Saveira, o cross na fixa. Ela batendo o eixo no chão. E aí chegou lá, 4 horas da manhã, brotou no rolê. Falei, caralho, velho. Esse aí é a disposição, ó, fi. Você e o Juninho, né? É, eu e o Juninho do Palio Branco. E o irmão do Tidé, não foi? Foi isso, cara. E tudo que dava, né, fi? Tudo que dava. É. Esse ano vamos voltar, hein? Tô esperando nós lá, vamos ver. Não. Nós já estamos confirmados, pai. Loucaça está confirmado, derrubado esse ano lá, ó. Onde que foi? O Lourão foi? O Lourão foi naquela dupla. É, vai ser top. Então é isso aí, galera, ó. Acho que é Junho ou Júlio? Acho que é Junho. Junho confirmado, derrubado. O Sorocaba está voltando lá no Cartola, no Ditú. E nós estamos... O Pedrinho não vai, não. O Pedrinho só anda no bairro com o Nelly. Saiu do bairro aqui, não vai, não. Ah, falou! Confundiu. Está com ciúme, está com ciúme. Ô, você está disputado aí, meu pai. Os caras estão brigando aqui para ver quem vai sentar no carona. Aqui, você andou no fuso aí. Vai ficar confuso ou não vai? Nossa, você está doido. Ô, mano, você está doido. Até parece um pouquinho esse fala aí. É, aí, ó, filho. Eu sou mais liso de lá, até teve um retorfinho, hein. Não se cravou, não. Então é isso aí, galera. Os caras, é a altura que os caras estão andando. Os caras estão malucos. É, roda, troca, é tipo de semana agora? É, ué. Eu já... Eu soltei três vídeos desse carro. Os três vídeos, cada vídeo, ele está com o carro, com a roda e... Tipo, três semanas só, velho. Acontece. Você que está dando essas ideias dessas rodas aí? Não, não. Eu gostei das cromadas, cortou a ideia com ele. É, eu gosto das cromadas. Só igual o One Piece. É, mas tem que não grava, né? É, cromadona. Meu pensamento estava lá em 2004 ainda. Não, põe cromada, vai roubar a cena. Vamos na feira do Mineirão e falou, filho, já acabou. Mas quem lembra da Loucas aí, sabe que na época também nós lançamos um fuso desse nas cromadas, né, Tide? Nas 22, você lembra? Era lançamento também, filho. Era lá no BDI. É, lá no BDI, pai. A terra não te deram, vai lá no BDI. É. A terra não te deram. Era seis copão na época, filho. É, filho. A truca não quer seis. Aqui, tinha aquela central multimídia lá, cabulosa. Na época, mesmo. É. Tá só um JVC, ele pula o CD, tá parado. Então é isso aí, galera. Tamo junto, próximo vídeo aí. Dá certo. Já deixa que... Deixa o seu para-xolike. Como é que é? Faz o bebop pra nós aí. Se você gostou, deixa o seu para-xolike. Aí sim. Eu sou o mais fraco do Loucas. Tanto mundo tem um vídeo assim. O Nelly não pode tirar foto, já tá assim. O Nelly, ele tá só no GH, pai. É certo. E a setinha aqui? É. É. Calaço, o cara até semana passada, o cara tava lombrado, o cara já tá shapeado no rolê. Então é isso aí. Tamo junto, galera. Próximo vídeo é nóis. Próximo vídeo é nóis.